Eita Furo do Shoutana ao vivo guys Furo do Shoutana ao vivo Isso aqui é bomba hein Red Canids decidiu seguir com Frost Como suporte para a próxima temporada do CBLOL 2024 Segundo split Com isso Jojo está aberto a ser negociado Para outra equipe da competição Frost teve interesse de 3 equipes do CBLOL Mas seguirá na matilha Damn Isso é bomba hein Isso é bomba Mas cara Assim eu sempre gostei bastante da sinergia do Frost Com o Brance Nos in-house nos treinos Tá ligado Tipo Sem CCB lá os dois jogaram sempre muito bem juntos A grande questão do Frost Versus Jojo sempre foi a questão da experiência E Suporte junto com o Jungle São as roles as funções No LOL que mais se beneficiam por ter Jogadores experientes Que já viveram diversas situações Diversos metas Tem uma champion pool Mais antiga Tá ligado Então É um move arriscado Mas eu acho que faz sentido Pelo momento do time né Tipo Eles já tem muitos jogadores veteranos E tá faltando alguma apimentada Para eles jogarem melhor Assim A minha questão em relação a Red É que eles são o time mais indisciplinado do Sabelol De longe Eles dão muito chase Eles dão recal no tempo errado Eles demoram para se organizar no mapa Eu acho que eles são um time um pouco bagunçado E indisciplinado Tá ligado Principalmente em relação a dar over nas play Eles dão muito over nas play Então eu acho que isso Vai piorar com a entrada do Frost Tá ligado Mas eu Eu gosto muito do Frost Eu acho ele muito bom mano Acho que ele tem muito futuro Agora a questão é em qual time O Jojo encaixaria Porque o Jojo Ele é um jogador mano Top 2 Top 3 suporte Então eu consigo ver ele na Laude Por exemplo Mas não sei se tem algum outro time Que interessaria ele Eu acho que se ele não for para um time bom Provavelmente ele vai ficar tipo Na Red de reserva ali Moscando Porque Não tem porque ele ir para um time pior E se queimar Tá ligado Se fosse ele Ficaria na Red Ali no banco E beleza mano É a vida né Não tem porque ele ir para um tempo Não tem porque ele ir para um tempo Não tem porque ele ir para um tempo